É um prazer enorme estar aqui nesta tarde. Meu nome é Arthur Henrique, sou diretor da Fundação Perseu Abramo e responsável pelo projeto, pela área de reconexão periferias. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a presença de todos e todas. Imagino a agenda de todo mundo bastante atribulada, corrida, mas este é um momento muito especial. É um momento, eu diria, de coroamento de um trabalho que vem sendo feito na Fundação Perseu Abramo há cinco anos, que é levantar dados sobre as periferias em três eixos escolhidos pelos próprios atores periféricos, cultura, trabalho e violência. Sob vários aspectos, não vou adiantar aqui, porque vocês vão acompanhar. E nós estamos lançando esse painel de dados das periferias como algo inédito no Brasil e que esperamos sirva de instrumento de pesquisa, de ação, de articulação, de formação, seja para organizações, entidades ou mesmo para governos, governos federales, estaduais e municipais. A ideia é que o projeto tenha continuidade, que a gente possa trabalhar cada vez mais para fortalecer essa nossa atuação. Claro que vocês vão ver que tem muito ainda para ser feito em termos de ampliar as pesquisas, de ampliar o trabalho, mas o que foi feito até agora nos dá um conjunto de informações bastante importantes para as políticas públicas. Então, mais de uma vez, muito obrigado pela presença dos amigos, das amigas. Aqui eu tenho muita gente que eu tive o prazer nessa vida de estar junto. Quando o presidente da CUT, como diretor da fundação, então é um prazer enorme vê-los e poder compartilhar esse momento com vocês. Eu vou passar para o Paulo, Paulo Ramos é o nosso coordenador do projeto. Então, eu sou só o diretor responsável em encher o saco da diretoria, do conselho, falando da importância desse tema da reconexão das periferias. Mas quem atua é uma equipe bastante boa, bastante qualificada e que vocês vão ver tem muito para troca de experiência. E vocês que estão aqui é que são as pessoas que, nessa troca, podem e devem nos dar o prazer de poder contar com a experiência de vocês para a gente cada vez crescer mais, errar menos e continuar fortalecendo a luta de organização dos atores periféricos. Muito obrigado, Paulo Ramos. É um prazer ouvi-lo. Vocês viram que hoje eu vim, a última vez eu vim todo terno, gravata, não sei o quê. O pessoal, pô, periferia, você vem desse jeito aqui e tal. Aí acho que ninguém combinou comigo. Hoje eu vim, esporte social, e aí a equipe veio... Olha o Juan. Isso é um candidatíssimo a... Como é que chama? Deputado, não é? Não. Mas agradecer muito, Denise, Jaci, tanta gente boa que está aqui, Pedro Pontual, pessoas que podem contribuir muito com a gente. Maurício, meu grande ex-prefeito de Araraquara, é isso, de Ubatuba, estou pensando no Edinho. É porque eu ia falar da economia solidária e da importância da economia solidária. Aí eu olhei para o Maurício e lembrei do Edinho. Então, estou quase chegando no Quacuá via o Rio de Janeiro aqui pela... Mas é isso. Obrigado, gente, pela presença. E é um enorme prazer ver a todos. Paulão. Ou melhor, Paulo Ramos. Obrigado, Arthur. Obrigado a todo mundo que está aqui hoje e que vem acompanhando o projeto desde que ele surge. E chegamos a este momento. Quero dizer, quero começar dizendo que tudo isso que a gente vai apresentar aqui hoje não seria possível sem que a gente tivesse a liderança política do Arthur Henrique à frente da Fundação Percel Abramo, que desde que o projeto existiu passou por três presidentes, mas o Arthur Henrique continuou ali, firme e forte, permitindo que a gente construísse um projeto de longo prazo. Muitas vezes, quem está, seja em governos, seja em organizações da sociedade civil, seja em partidos, tem muita dificuldade de tocar processos de longo prazo. E eu acho que o Regulação Periferias é um bom exemplo de um processo que durou... Não durou um mandato, não durou um ano, um ano par que tem eleição, um ano ímpar que não tem eleição, quando as pessoas têm um fôlego na política. Ele tem já cinco anos e tem muito mais coisa para contar. O que a gente vai apresentar aqui hoje, como o Arthur disse, é resultado de cinco anos, um pouquinho mais de um ar do trabalho. E a gente estava preocupado em como as vontades políticas, as necessidades políticas, as agendas políticas de um extrato populacional, que é e sempre foi a nossa prioridade, foi empaquetado pelo conjunto das transformações estruturais na sociedade brasileira e produziu novas necessidades, novos anseios e também novos atores políticos. Nós dividimos isso, esse grande problemão, em três áreas. A área do trabalho, que sempre foi a nossa preocupação, a distribuição das riquezas, a produção e distribuição de riquezas. A área da cultura política, em como nós nos organizamos politicamente, como as periferias, as classes populares se organizam politicamente e a área de conflitos, onde os problemas de desigualdade e violência mais são eloquentes. E escolhemos, por isso, na área da violência, o problema das chacinas, na área do mundo do trabalho, o mundo do trabalho informal e, na área da cultura política, as organizações atuantes nas periferias do Brasil. E, quando a gente fala que é o maior portal de dados sobre periferias do Brasil, é porque, de fato, a gente tem trabalhos inéditos para serem mostrados. São 900 organizações mapeadas, quase mil, a gente está chegando a mil, 909 que estão no painel, mas temos dados novos que vão ser incorporados em breve. Temos 10 anos de mapeamento de chacinas, que vai de 2011 a 2020. E temos os levantamentos da PNAD, que trata de trabalhadores por conta própria. E isso a gente procurou não apenas falar sobre periferias. A gente queria dar uma contribuição que fosse ímpar, que fosse inédita, que fosse singular, que tivesse a nossa cara. E, para isso, esse painel simboliza também o resultado desse trabalho, mas também ele visibiliza com a pretensão de fortalecer o debate sobre periferias no Brasil. Entendendo periferias não apenas como os aglomerados urbanos dos grandes centros urbanos. Periferias aqui têm um significado político de um encontro, de uma síntese, de um conjunto de contradições sociais que imbrica classe, com raça, com etnia, com gênero, com origem nacional. De alguma forma, todas as demandas vão se ver presentes no local de moradia, no território onde as pessoas vivem. E, aqui, esses dados vão servir para que a gente mobilize as nossas organizações políticas, organize a nossa agenda política e a nossa intervenção política. Ao longo desses anos todos, eu já vou passar a palavra para a Vitória, depois para a Leia, que está online e não pôde acompanhar, e depois para a Sofia, a Vitória Braga, a Leia Marques, que está online, e a Sofia Toledo. Mas não poderia deixar de agradecer as pessoas que estão aqui presentes, que sempre acompanham o nosso trabalho, o secretário de Juventude, o Sorriso, o Ronald Sorriso, que está aqui, a secretária Ieda Leal, lá do MI, que também está aqui, que sempre nos acompanha, a Tamires, que é coordenadora do Planácio da MJ, o pessoal do Ministério das Cidades, da Secretaria de Periferias, que, assim, desde que a secretaria passou a existir, nos procurou para dialogar. Do Ministério das Mulheres, a secretária Denise Dau, que está no Ministério das Mulheres. Depois a gente vai fazer o protocolo corretinho, mas eu tenho que falar isso, acho que isso é importante. E reconhecer a participação e a interlocução com a Secretaria Geral, que a gente sempre manteve, não só com a Secretaria de Juventude, com a Jéssica e com o Sorriso, mas com a Secretaria Geral como um todo. E com o Ministério dos Direitos Humanos, e são muitos parceiros que a gente acumulou ao longo desses anos. E eu agradeço a vocês por estarem aqui e por terem nos acompanhado ao longo dessa trajetória. E a gente está entendendo isso como a conclusão de um ciclo. Então, eu vou agora passar a palavra para a Vitória Braga, que é a responsável pela área de cultura política. Vem cá, Vitória Braga. E agradecer ao Juan, que está operando a infraestrutura aqui da exposição. Vou apresentar sentadinha. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Vitória. Fico muito feliz com a presença de todas vocês e todos vocês aqui hoje. E eu vou apresentar o painel de cultura, que é o nosso mapeamento de organizações e movimentos sociais das periferias. Vou sentar aqui, porque fica um pouco melhor para visualizar. Antes de apresentar o painel, acho que é importante apresentar um pouco do trabalho que a gente faz no mapeamento. O mapeamento é um mapeamento de organizações e movimentos sociais das periferias brasileiras, que a gente desenvolve no projeto Reconexão Periferias desde 2018. Então, são cinco anos de mapeamento. Ele é realizado através da metodologia de bola de neve. Então, a gente começou o mapeamento escolhendo organizações estratégicas por todo o país. De temas diversos, da cultura, do trabalho e da violência, que foram as nossas sementes. E hoje, as organizações que a gente tem mapeadas são os frutos dessas sementes. Vou levantar agora, que eu acho que fica melhor para enxergar, depois eu sento. Hoje, a gente tem 909 organizações mapeadas no painel, 976 organizações mapeadas no nosso banco de dados. A gente vai atualizar o painel quando completarmos mil. É um trabalho feito predominantemente por telefone, que eu comecei fazendo, e hoje é o Juan, que entrevista essas organizações. O mapeamento foi feito por bola de neve, mas ele tinha uma distribuição não só temática, como regional mínima também. Então, a gente fez uma distribuição mínima de todos os estados, de organizações mapeadas em todos os estados, de acordo com a distribuição populacional. É importante dizer isso. As organizações escolhidas no começo como semente e a formulação do questionário foi realizada por pesquisadores e especialistas no tema. Então, o pessoal do Núcleo de Opinião Pública da Fundação, o Matheus está aqui, o Paulo, as consultoras, que na época eram Léa, que vai apresentar para a gente já já, Juliana Borges e Jaqueline Lima. E esse questionário tem 50 perguntas. Ele é feito predominantemente por telefone, mas a gente fez algumas escolhas metodológicas das questões que estão no painel. Como o questionário do mapeamento é tanto quante quanto quali, para o painel a gente trouxe principalmente as questões quali, as questões quanti, para facilitar a visualização, com exceção de três questões quali que estão ali no painel na forma de nuvem de palavras. Eu acho que a gente pode começar a passar agora. Pode ir para o mapa, por favor. Aqui a gente tem um mapa que mostra a distribuição dessas organizações que a gente deveria ter. Que mostra a distribuição dessas organizações por todo o país. Esse mapa só vai até o município. Ele não desce mais do que isso, porque, quando a gente começou a fazer o mapeamento, em 2018, as organizações tinham um receio muito grande de estarem publicamente cadastradas em uma plataforma vinculada ao Partido dos Trabalhadores em um cenário bolsonarista. Então, para realizar o mapeamento, para conseguir essa confiança das organizações, para passarem para a gente as informações mais específicas sobre o modo de atuação delas, endereço e tudo mais, a gente realizou com o compromisso de não divulgar o nome das organizações. E é por isso que a gente não desce mais do que o nível municipal, porque, como tem organizações mapeadas nos interiores, muito interiores do Brasil, seria fácil identificar essas organizações pelo endereço. E vocês vão ver, porque é uma das questões do mapeamento, essas organizações sofrem diversas formas de repressão, estatal ou não. Então, esse foi um cuidado que a gente tomou. Tudo que tem no painel, então, não tem a identificação das organizações por nome. Mas, contando um pouquinho previamente para vocês, a gente tem uma diversidade enorme de organizações mapeadas, das mais às menos institucionalizadas, de organizações urbanas, de organizações juvenis, de islã, até comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, associações quilombolas. E esse trabalho gera para a gente uma discussão hoje sobre a pluralidade das periferias, que é o tema de um livro que a gente lança na semana que vem. Agora eu vou sentar aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar. No mapa, dá para a gente visualizar as organizações, a distribuição por todo o país. E também dá para selecionar para visualizar só um estado. E, quando você seleciona o estado, o município. O Reconexão, como o Paulo falou, é formado a partir de três eixos temáticos principais, que também foram discutidos coletivamente, quando a gente começou o projeto, que é cultura, trabalho e violência. A única questão do questionário, que não são as organizações que respondem, é essa. A gente divide cada organização em um dos três eixos temáticos. Esses eixos são mais para a organização do nosso trabalho, para a gente saber qual é o trabalho predominante realizado por essas organizações, do que eixos que traduzem na prática o que as entidades fazem, até porque a maioria delas atuam de um modo muito interseccionado interseccionado com as três áreas. Então, são organizações que desenvolvem trabalhos culturais para a prevenção da violência doméstica. São organizações que desenvolvem algum tipo de trabalho de geração de renda junto com trabalhos culturais. Só para vocês saberem um pouco que essa divisão inicial é nossa. Pode abaixar a rua. Agora, eu vou mostrar muito rapidamente as questões que estão disponibilizadas no painel, para não tomar muito tempo. A primeira é o eixo temático. Então, a gente vê que a cultura ainda é o eixo predominante. Dois terços das organizações mapeadas são de cultura. Metade delas. Pode abaixar, na verdade. Os tipos de organização. A gente tem organizações muito diversas. Coletivos e coletivos artísticos, que são as menos institucionalizadas, são as predominantes. Mas também tem associações, ONGs, institutos, sindicatos. E essa é uma pergunta que as organizações respondem. Então, ela não retrata fielmente o tipo jurídico dessas entidades, até porque boa parte delas não é pessoa jurídica. Então, é isso. As organizações são, em sua maioria, informalizadas. Mas essa é uma questão que é respondida pelas próprias organizações, sem vinculação oficial. Pode abaixar. As unidades federativas, onde estão essas organizações? Pode abaixar um pouquinho, Juan? Porque aí dá para ver que a maioria delas, 155 dos mapeados, estão em São Paulo. O que, assim como os outros dados do painel, está aviezado pela nossa metodologia, que é de bola de neve, mas também pela proporção populacional que nos guiou desde o começo do mapeamento. Pode abaixar. O âmbito de abrangência e atuação dessas organizações. E a gente vê que a maioria delas atua predominantemente na cidade, seguida pelos estados. Poucas têm atuação internacional. E a atuação nacional e a atuação mais focada no bairro estão mais ou menos equilibradas. Pode abaixar. O ano de criação, que também é viesado pelo ano que a gente começou a coleta e pela metodologia de bola de neve, porque as organizações costumam indicar organizações próximas delas, que também são organizações que, principalmente nos coletivos, os coletivos juvenis têm uma criação que é bastante recente. Mas a gente vê que tem organizações... É que está bem pequenininho ali. Mas a primeira coluna é anterior a 1980. Então, tem um volume relevante de organizações que são de antes de 1980. E a maior parte delas está entre 2012 e 2019, que são as últimas colunas ali do gráfico. Pode abaixar. Temas de atuação. Aqui, as organizações escolhem livremente os temas nos quais elas atuam, sem nenhum filtro, por enquanto. E aí a gente vê a predominância dos direitos humanos, das políticas culturais e da luta antirracista, mesmo em organizações que são tão diversas e atuam em temas muito diferentes. São temas que se destacam. E, na próxima, que são os três principais temas de atuação, são esses que se destacam também. Direitos humanos, educação, políticas culturais, luta antirracista. São os mais citados. Então, a gente vê que esses são temas que unificam um pouco as atividades envolvidas por essas organizações periféricas de todo o país. Pode abaixar. As atividades realizadas variam de reuniões a formações, cursos, ensaios, oficinas artísticas. Mas as apresentações artísticas se destacam no conjunto total das organizações, o que mostra para a gente o quanto a arte e cultura na periferia é uma dimensão importante de trabalho, mesmo em entidades que não têm essa pauta como pauta principal, a pauta cultural. Pode abaixar. Quantas pessoas participam da organização diretamente? Então, o número de membros. E esse gráfico destaca que a maior parte das organizações mapeadas são organizações relativamente pequenas, com um a 15 membros. Pode abaixar. Os tipos de atividades regulares realizadas. Então, a primeira pergunta é sobre atividades realizadas de modo geral. Obrigada, Arthur. E a segunda é sobre as atividades regulares realizadas. E aí se destacam as reuniões, que são as atividades mais ordinárias, além das outras que já se destacavam no gráfico anterior. Então, oficinas, formação, oficinas e apresentações artísticas. Pode abaixar. E nas atividades pontuais, segue um pouco do mesmo padrão, com destaque para a categoria Outros, que engloba todas as outras atividades que não estão no questionário enquanto resposta fechada. Mas a gente tem uma parte aberta para as organizações colocarem esse Outras. É que se a gente trouxesse para o painel, ia ficar um pouco complicada a visualização. Pode abaixar. A média de pessoas mobilizadas por atividade regular, que destaque é que, apesar dessas organizações serem relativamente pequenas, elas têm uma capacidade de alcance considerável. Então, os principais ali, o amarelo, o lilás e o vermelho, são de 1 a 20, 20 a 40 e 40 a 60. Mas também tem organizações, que estão em pretas, que desenvolvem atividades com mais de 500 pessoas, em atividades regulares. Quando a gente desce para as atividades pontuais, o número de pessoas aumenta ainda mais, porque geralmente são atividades de comemoração, de alguma data da agenda dos movimentos sociais, atividades públicas maiores. Pode abaixar. Pode passar por isso. O espaço utilizado para a realização dessas atividades mostra que, apesar dessas organizações terem uma capacidade de alcance relevante, a maioria desenvolve atividades em espaços públicos, que são o vermelho, e espaços emprestados e cedidos, que é a barra do gráfico que está em amarelo. Pode passar o mouse pela lilás? Para eu ver o número exato? Lilás. Só 300 e... 376, um terço dos mapeados, têm algum tipo de espaço próprio. E ali estão ocupações e espaço virtual. São as últimas colunas do gráfico. Pode abaixar, por favor. Os territórios para os quais essas atividades são dirigidas predominam o Estado e as cidades, assim como no gráfico anterior, e o próprio bairro. E pouquíssimas organizações têm atuação internacional. A maior parte delas participa das atividades de outras organizações. Três quartos. Pode abaixar. E os tipos de cerceamento que essas organizações enfrentam? Eu vou ler um por um, porque acho que é uma das perguntas mais importantes do mapeamento. A primeira coluna é enfrentamento com grupos privados armados. A segunda é fundamentalismo ou intolerância religiosa. A terceira é LGBTQ e fobia. A quarta é machismo. Pode passar o mouse por cima, por favor? Vou aí ver o número. Mais da metade das organizações relatam machismo. A sexta é racismo, que também é relatado, que é o tipo de cerceamento mais enfrentado por mais da metade das organizações também. A penúltima é repressão policial, porque essas organizações têm constantemente as atividades interrompidas por policiais. Quando a gente ouve sobre repressão policial, é principalmente sobre isso. E a última, xenofobia. Pode abaixar. Metade dessas organizações participa ou promove alguma campanha de média ou de longa duração. Pode abaixar. E aqui é sobre a filiação delas a redes e fóruns. Então, essas organizações têm filiação principalmente a redes estaduais, municipais e nacionais, mas chama a atenção que metade delas não tem nenhum tipo de filiação a redes mais amplas. Então, faz um trabalho que é um pouco mais isolado. Pode abaixar. Metade delas já participou de conselhos de participação e controle social, por mais que sejam organizações pouco institucionalizadas. Esse número, esse gráfico, muda bastante conforme a gente faz filtros no mapeamento. A gente vai mostrar como fazer já já. Pode abaixar. A gente tem uma pergunta sobre relação regular com partido político. É bem dividida. Metade das organizações tem membros que têm algum tipo de relação regular com partidos políticos e metade não. e são membros e não as organizações. Pode abaixar. O Manu vem de palavras sobre o público prioritário. Então, se destaca um público mais geral de comunidade, população em situação de vulnerabilidade, adultos, população negra, população jovem. Pode abaixar. Essa aqui também é sobre participação. Então, se as organizações já participaram de algum edital de fomento ou de qualquer etapa do processo de produção de política pública, da formulação, a execução, o monitoramento. E mais da metade delas responde que sim. E a gente tem um campo aberto para entender um pouco quais políticas públicas são essas. E a grande maioria são editais ou processos de formulação de políticas públicas da área de educação ou da área de cultura. Essas organizações, em sua maioria, sobrevivem com base no autofinanciamento, que é a primeira coluna do gráfico, seguida pelo financiamento coletivo. E poucas delas têm financiamento regular, de pessoa jurídica, pessoa física ou público estatal, que é a última coluna. Pode abaixar. Quase todas têm meios de divulgação próprios. Pode abaixar. E têm as atividades divulgadas nos meios próprios que variam de meios impressos, que são a coluna em rosinha, em vermelho, perdão, até meios virtuais, que são os que predominam. Então, Facebook, e-mail, blogs e sites, WhatsApp. Pode abaixar. E elas também têm as atividades divulgadas por mídias externas. Pode abaixar. De parceiros, principalmente. Aqui há a nuvem de palavras sobre as bandeiras das organizações. E aí se destaca... As palavras estão de acordo com a frequência que elas são citadas. Então se destacam juventude, negra, moradia, saúde, mulher, antirracista. Essas palavras que estão maiores na nuvem. Pode abaixar a rua. E a última pergunta do questionário é um pedido para que as organizações resumam as lutas em três hashtags. E as mais citadas são resistência, educação, direitos humanos e cultura. E quando você passa o mouse por cima de qualquer uma das nuvens de palavras... Pode passar a rua, por favor? Você vê a frequência que cada palavra ou cada hashtag é citada. Pode abaixar. E o mapeamento é uma pesquisa que dá principalmente esse olhar quantitativo sobre a atuação das organizações. Mas em 2020 e 2021 a gente fez uma pesquisa sobre cultura, política e espaço de sociabilidade nas periferias com as organizações mapeadas de todo o país, com um grupo representativo tanto em termos regionais quanto em termos temáticos, que também está disponível aí no site e que traz esse olhar mais qualitativo. E aí a última coisa que eu quero mostrar são os filtros. Então, pode subir para uma parte que tem gráfico? Obrigada. Então, todas as perguntas que estão disponíveis aí, as respostas podem ser filtradas. Então, por exemplo, pode ir em tipo de organização, por favor? A visualização que a gente tem agora é a visualização de todos os gráficos para as 909. Mas, se a gente quiser ver organizações só de cultura... pode ir no eixo temático. Se a gente quiser ver organizações de cultura, tipo de organização, pode ir aí mesmo, que se denominam como coletivos... Estão me ouvindo. Como coletivos ou coletivos artísticos? Coletivo também, por favor, Juan. Coletivo e coletivo artístico. Isso. Pode abaixar. Pode abaixar os gráficos. Todos os gráficos mudam. E as nuvens de palavra, inclusive. Se eu quiser filtrar mais ainda e selecionar organizações que estão no estado da Bahia, continuar com esses filtros. Todos os gráficos mudam de novo. Então, o mapeamento... O painel permite esse cruzamento de todas as questões do mapeamento. E, basicamente, é isso. Alguns gráficos ficam só com o estado. No caso, aqui é a Bahia, ou só o eixo de cultura. Mas tem essa possibilidade ampla de cruzamentos também, que eu acho que possibilita explorar questões que a gente não teve tempo e não conseguiu explorar até hoje. Porque é um número relevante de questões. No questionário dá para explorar bastante coisa. Dá para cruzar esse tipo de cerceamento enfrentado por estado e ver em quais estados os cerceamentos estão mais presentes. Tipo de organização para participação nas políticas públicas. E aí a gente vê que, por exemplo, os coletivos e coletivos artísticos participam muito menos de políticas públicas e de conselhos de controle social em comparação às organizações mais institucionalizadas. Acho que é isso. Não sei se falei rápido demais. Estava com medo do tempo. E é isso. Aqui, Paulo. Muito obrigado, Vitória. A Vitória não falou, mas ela vai defender o mestrado dela. Dia 14. Mas ela começou a trabalhar com a gente. Ela era estagiária, graduanda de gestão de políticas públicas. Então, isso também é uma parte importante do nosso trabalho de formação de inteligência conectada com esses anseios e essa agenda política. Agora, a gente vai passar para a parte de trabalho, só que vai ser com uma participação virtual. A Leia Marques, que não pôde estar presente, vai fazer a apresentação virtual. Espero que não dê nenhum problema por conta de toda a necessidade dessas estruturas híbridas. E também lembrar que esse foi um painel que já foi apresentado no começo do ano. Então, provavelmente, algumas pessoas dessas, no primeiro semestre, em maio, talvez algumas pessoas aqui já o conheçam. Hoje, a gente está apresentando de forma inédita cultura, política e violência. Depois da Leia, eu falo, a Sofia Toledo vai fazer a apresentação. Vem. E a Leia, se estiver aqui, já pode começar falando, Leia. A gente está ouvindo você. Também. Vocês me ouvem? Sim. Ótimo. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas, a todes. É uma pena que eu não consiga ver vocês. E imagino que vocês também não estejam me ouvindo, só ouvindo uma voz do além. Mas, enfim, estamos conectados aqui com o propósito de apresentar esse painel de dados no eixo de trabalho. Eu não, por conta de questões que fogem da minha responsabilidade e vontade, eu não pude ouvir a abertura. Mas eu imagino que já devam ter pontuado qual foi a nossa diretriz básica ao trazer os dados que nós trazemos aqui desse eixo de trabalho. Mas, de toda forma, como eu não pude ouvir, acho importante reforçar que nós procuramos, dentre as pesquisas e análises e conversas que o Reconexão faz e fez ao longo desses cinco anos, priorizar aqueles dados que fossem mais, que fossem inéditos, que pudessem, de fato, contribuir para gerar um novo conhecimento sobre a geração de emprego, geração de renda nas periferias. Então, nós trouxemos aqui principalmente o resultado de duas pesquisas que nós fizemos pelo Reconexão Periferias, ambas pesquisas em parceria com a REAFRO, principalmente do João Carlos Nogueira e da Universidade Federal de Santa Catarina na coordenação do JAXMIC, a quem, então, já faço a menção e reconheço a importante colaboração para o conjunto desses dados que a gente apresenta aqui no painel de dados. Nós focamos, então, se você puder ir abaixando, nós focamos aqui no painel de dados os dados sobre o trabalho por conta própria no Brasil, partindo do entendimento de que nas periferias, principalmente, concentram-se esses trabalhadores e essas trabalhadoras por conta própria. A gente sabe da taxa de informalidade como cresceu o vertiginosamente e como agora a gente vem combatendo e criando novas oportunidades formais, mas o trabalho por conta própria sem dúvida é o trabalho que mais cresceu nos últimos anos e isso principalmente como solução, como alternativa, como única possibilidade para as periferias. nós focamos os dados do trabalho por conta própria nesse momento. Esse primeiro mapa que vocês podem ver, a gente apresenta os dados da porcentagem de trabalhadores por conta própria em cada região, então, a gente pode ver aí, por exemplo, que na região sudeste tem os 41% dos trabalhadores por conta própria em contraposição aos 7% da região centro-oeste, e aí conforme vocês vão clicando nas opções aqui que podem ser de opção livre, você vê a porcentagem da população para ver se isso reflete a porcentagem da população brasileira e também a porcentagem do PIB, que é para a gente ver a contribuição desse trabalho por conta própria e a sua relação com a produção de riqueza no país. A opção de embaixo é sobre a renda desses trabalhadores e trabalhadoras por conta própria, então, a gente criou algumas faixas de renda e a primeira delas é até 500 reais para a gente ter uma ideia da renda desses trabalhadores e dessas trabalhadoras por conta própria e aí a gente pode ver que 38,52% dos trabalhadores por conta própria do Nordeste recebem até 500 reais e isso já ajuda bastante a fazer uma análise a pensar sobre de fato quem são esses trabalhadores e essas trabalhadoras que muitas vezes estão longe de uma definição do empreendedorismo por vontade do empreendedorismo que dá certo afinal quase 40% recebem até 500 reais e isso tem por todas as faixas a gente pode olhar ali acima de 4 mil reais por favor se a gente colocar acima de 4 mil reais a gente vê que a maior parte dos que recebem acima de 4 mil reais está no sul mas nem nessa região chega a 10% ou seja não chega a 10% em nenhuma região do país aqueles trabalhadores e trabalhadoras por conta própria que recebem acima de 4 mil reais e aqui é bom que se diga que aqui estão todos os trabalhadores e trabalhadoras por conta própria no primeiro momento a gente não separou nesses dados formais dos informais então mesmo unir os trabalhadores formais por conta própria não chega a 10% na região em que eles são em maior parte que é o sul 9,64% enfim aí podem fazer outras combinações a depender do interesse de pesquisa de vocês aí desce um pouquinho por favor aqui a gente tem a distribuição dos contas próprias por setor de atividade e aqui novamente a gente ainda não separou a gente vai chegar num momento que vai separar dos informais mas nesse momento é o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras por conta própria a gente tinha uma ideia uma hipótese de que certamente eles estariam concentrados no serviço isso é verdade 45% desses trabalhadores e trabalhadoras estão relacionados em ocupações relacionadas aos serviços mas a presença aí da indústria é bastante expressiva e mais inclusive do que no comércio que também muitas vezes é associado então os trabalhadores na indústria por conta própria chegam a 26% isso porque considerando o trabalho da construção civil então muitas vezes realizado de fato na conta própria na informalidade enfim baixa mais um pouquinho por favor pode baixar mais um pouquinho por favor aqui a gente traz a taxa de formalização dos contas próprias relacionada à escolaridade então a gente vê ali no primeiro na primeira barra que os trabalhadores por conta própria sem instrução chega a 5% só a formalização enquanto que entre aqueles com superior completo chega a 47% 43% mas ou seja nem entre os trabalhadores com superior completo a formalidade é maioria então isso aí fica também um bom caminho para a gente pensar em estratégias de formalização desse trabalho de garantia de direitos enfim quando a gente olha para esse cenário de que nem entre os trabalhadores com superior completo a gente tem uma formalidade uma formalização desse trabalho aqui a gente tem a distribuição para o setor de atividade vocês podem olhar mais calmo não vou porque senão é muita coisa para mostrar posso demorar demais aqui mas enfim vocês podem olhar por setor e aí tem a distribuição formal e informal pode baixar por favor e aqui a gente essa é uma outra parte da pesquisa em que então a gente olhou para as 20 ocupações por conta própria as 20 maiores ocupações por conta própria com presença de trabalhadores e trabalhadoras por conta própria para entender como se dá esses marcadores de desigualdade de raça de renda de gênero e por região então a gente olhando para essas 20 profissões com maior participação dos conta própria cada bolinha dessa é uma profissão e tem na legenda ali embaixo vocês podem ver com calma e um tamanho maior vai desde advogados e juristas por exemplo que eles entram nessa categoria pedreiros trabalhadores de construção condutores de motocicleta enfim especialistas em tratamento de beleza cabeleireiros enfim as 20 profissões com maior presença de conta própria e aí a gente fez essa dispersão por quadrante em que a direita de vocês em cima quanto mais a direita em cima mais a profissão tem a presença de homens negros a direita a direita inferior de mulheres negras a esquerda inferior de mulheres brancas e a esquerda superior de homens brancos então é um quadro de dispersão para olhar para essas categorias de trabalho por conta própria essa dispersão no geral considerando todas as regiões do Brasil e essas 20 profissões elas estão ali procurando um centro mas já tendem mais a vir aqui para a população negra certo e bem e bastante avaliada ali com relação a homens e mulheres agora se a gente coloca por exemplo só para ter uma ideia na região norte uma faixa de renda até 500 reais o que acontece ela se comporta muito ali nitidamente com a população negra então se a gente olha quem é que recebe quem são os trabalhadores por conta própria que tem renda até 500 reais a gente olhando para esse gráfico é impossível dizer que não é a população negra é nítido é óbvio que aí está marcadamente a população negra recebendo até 500 reais em contraposição se você colocar justamente para dar essa contraposição colocar no sul acima de 4 mil reais que é a última nossa faixa de renda só para ver o que acontece por favor o quadro o quadro se desloca completamente para o eixo dos homens brancos principalmente ali uma presença de umas mulheres brancas mas principalmente dos homens brancos e isso vocês podem fazer para todas as faixas de renda para todas as regiões enfim a gente com esse mapa a gente quis demonstrar como que esses marcadores das desigualdades de gênero de raça de renda de região estão presente quando a gente fala dos trabalhadores por conta própria e como que a gente precisa olhar para essas diferenças e pensar políticas a partir dessas diferenças considerando essas diferenças porque a gente olhar para um todo e chamar de empreendedores enfim não dá conta de entender de fato o que está sendo realizado como geração de renda nas periferias e aí descer mais um pouquinho por favor essa outra pesquisa que a gente traz os dados a gente então como ali em cima a gente olhou para várias fotografias em contraposição mas era aqui um momento naquele momento específico como está o mercado de trabalho aqui nós quisemos olhar para o fluxo então como se comportou o mercado de trabalho com relação aos trabalhadores por conta própria nos últimos dez anos a gente olhou para uma década esses três períodos distintos pelas cores estão marcados nitidamente pelos últimos anos do governo Dilma o governo do golpe e o governo do Bolsonaro então a gente tem esses três períodos só um pouquinho só um pouquinho por favor para dar para ver a legenda aqui a gente traz os dados gerais do mercado de trabalho então a presença de milhões de quantidades de trabalhadores e trabalhadoras dá para vocês verem por gênero se você puder Juan só colocar por gênero por favor abaixo um pouquinho para dar para ver as diferenças em cima é a presença dos homens embaixo a presença das mulheres então a gente vê como em momentos de pandemia por exemplo cai completamente a participação e logo a dos homens retoma com muito mais velocidade do que a participação das mulheres isso sem dúvida está relacionado às dificuldades que as mulheres enfrentam para retomar os postos de trabalho após a pandemia as responsabilidades com as políticas de cuidado enfim e isso dá para ver também pela população negra se puder é só colocar para dar uma olhada por favor por raça-cor isso então aqui também a gente vê como cai muito mais acentuadamente a participação a gente vê primeiro é importante desculpa primeiro é importante notar que ali no comecinho nesse primeiro período a participação de homens da população branca com a população negra estava muito semelhante e aí abriu e a gente vê governo Temer reformas enfim a gente vai abrindo essa diferença de participação entre população negra e população branca despencando num momento de pandemia e novamente a população branca retomando com muito mais vigor e rapidez e ficando muito acima do que o começo da década enquanto que a população negra retoma mais a patamares iguais ao do começo da década enfim sobe mais um pouquinho por favor isso a gente pode colocar os gráficos por renda isso no geral do mercado de trabalho não vou fazer nesse gráfico porque eu quero fazer no de baixo que é sobre especificamente os trabalhadores e trabalhadoras por conta própria então desce mais um pouquinho por favor esse primeiro gráfico é mercado de trabalho geral e esse é sobre o trabalho por conta própria então são os mesmos dados mas restringindo ao grupo do trabalho por conta própria pode subir um pouquinho por favor só para dar para ver a legenda em cima isso aqui a presença dos trabalhadores por conta própria então a gente começa a década eu preciso ver o comecinho aqui do período por favor a gente começa a década com 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras por conta própria chegando a 25 milhões no último ano então como a gente tem um incremento de 5 milhões de trabalhadores por conta própria durante uma década está caindo ali na pandemia e no começo do Temer reforma trabalhista e logo retomando sobe mais um pouquinho por favor e aqui nos trabalhadores por conta própria a gente pode ver por exemplo eu acho interessante a gente olhar esse último daqui diferença de renda a diferença de renda por gênero e depois por raça cor mas vocês podem ver a participação pode ver renda pode ver o que for mais interessante para análise de vocês eu trago aqui a atenção para essa diferença de renda por favor a gente começa a década esse é de gênero né isso a gente começa a década com as mulheres recebendo 79% do salário da renda desculpa do salário da renda dos homens e termina elas recebendo 85% e aí a gente pode falar nossa esse foi um dado positivo diminuiu a diferença de salário entre homens e mulheres em uma década mas se você olhar em valores Juan por favor coloca ali a renda a renda de fato aí você por gênero aí você vê que diminuiu a diferença mas sobretudo porque caiu a renda dos homens durante uma década a das mulheres aumentou muito pouco menos de 10% e a dos homens caiu então foi esse movimento que fez diminuir a renda e não como batalhado e não como duramente brigado para aumentar a renda do conjunto da classe trabalhadora enfim diminuiu a diferença porque diminuiu a renda dos homens e isso a gente pode ver também que acontece com menos força entre a população negra e branca se o Juan quiser mostrar e aí enfim aqui tem alguns dos dados que mostram a gente também trouxe você vai pôr a diferença de renda aqui é da população negra e da população branca então também a renda da população branca no trabalho por conta própria como um todo diminui e a da população negra sobe isso faz com que a diferença comparativamente seja menor mas nesse sentido porque caiu a da população branca sobretudo e por fim a gente traz também os dados sobre jornada que é sempre importante a gente relacionar se essa diferença está sendo porque a jornada aumentou ou porque a jornada diminuiu e a gente pode ver que ela se mantém basicamente estável nesses três períodos com poucas flutuações e também essa estabilidade também se dá por gênero e também se dá entre a população branca e a população negra que são as opções ali que vocês podem podem visualizar os dados enfim aqui são os dados que a gente traz no começo do painel está disponível para quem quiser o relatório completo dessas duas pesquisas e o acesso também em geral de outros materiais que a gente produziu pelo eixo de trabalho no reconexão periferias e aí a gente espera que com esses dados a gente possa contribuir para que o que vem sendo feito de geração de renda de sobrevivência nas periferias tenha visibilidade sobre tudo que a gente possa a partir da realidade concreta e cotidiana desses trabalhadores dessas trabalhadoras pensar políticas públicas em conjunto para alterar as condições de vida e de acesso a direitos dessas pessoas é isso muito obrigada Obrigado Agradeço também acho que a Leia falou do professor Jacques Mique e do João Nogueira que são professores ligados à Universidade Federal de Santa Catarina que desenvolveram junto conosco esse trabalho e tem também a autoria sobre ele isso é muito importante Agora vou passar para a parte de violência que também a Sofia é outro exemplo como a Vitória que começou conosco como estagiária e hoje já tem uma carreira própria como pesquisadora desenvolvendo na pós-graduação da USP ambas as duas e também estão engajadas ocupando outros espaços além da reconexão periferias isso para a gente é fundamental todas as pesquisas nossas tem uma característica muito importante que é a parceria com outras universidades com outros centros de pesquisa e nesse caso de violência havia muitos desafios metodológicos para serem superados e eu acho que vocês vão sentir isso no decorrer da exposição da Sofia Boa tarde gente me chamo Sofia Toledo como o Paulo disse posso levantar vocês estão me vendo aqui eu não quero ficar ali na frente Oi gente boa tarde eu me chamo Sofia Toledo eu comecei como estagiária no Reconexão Periferias eu e Vi em 2018 hoje quem acompanha o nosso trampo é o Juan que está aqui é sempre importante a gente agradecer o Juan porque o Juan que dá continuidade ao trabalho que Vi e eu começamos tanto com mapeamento de movimentos sociais e mapeamento de chacinas eu vou explicar brevemente começar agradecendo primeiro eu queria agradecer a Juliana Borges que é a consultora que me passou o bastão que hoje em dia está na iniciativa negra por uma nova política de drogas que a gente tem a Bele da Macena aqui maravilhosa que também faz parte da equipe do projeto a iniciativa negra é uma das organizações que a nossa parceira já há bastante tempo outro parceiro dessa pesquisa foi também o SESEC e a rede de observatórios da segurança e além disso o desenho da pesquisa foi feito pelo pesquisador David Max o Wanderson Silva e a Jaqueline Signoretto da UFSCar então a gente sempre agradece muito a todo o trabalho deles e todo o empenho e toda a dedicação eu vou explicar rapidamente um pouco da metodologia porque chacina não é um código penal não é tipificado na realidade o termo tem origem ele remete a abate de animais e daí no contexto brasileiro pelo jornalismo ele passa a ser utilizado para se referir a esses eventos violentos com pelo menos três vítimas fatais normalmente a princípio em contexto de retaliação policial então morre um policial eles vão lá na quebrada mata um monte de gente e depois saia esse termo passou a se referir a esse tipo de dinâmica violenta o que a gente tem considerado como chacina são esses acontecimentos com pelo menos três vítimas fatais a partir de três vítimas fatais a metodologia portanto para a gente conseguir construir esse mapa foi por meio dos jornais então em especial o buscador do Google então eu e o Juan eu fiz durante um tempo depois do Juan a gente segue fazendo que é procurar pelo termo chacina num recorte de período semanal você lê todas as notícias que o Google te jogar o que caber como chacina é alimentado para o banco de dados o banco de dados ele procura identificar o que? as características da própria ocorrência ou seja a data o local a quantidade de envolvidos o dia da semana caracterizar os envolvidos então nome idade profissão se tinha antecedentes criminais ou não da própria encaminhamento do caso então se chegou em qual departamento em qual delegacia foi registrado se há uma delegacia de homicídios no estado se acompanhou o caso ou não e a gente procura olhar também a repercussão entre movimentos sociais a repercussão na esfera da política institucional no judiciário para ver enfim aonde os casos chegam então basicamente essa foi a nossa metodologia a gente utiliza os jornais então é a nossa fonte principal com muitos vieses que a gente vai discutindo ao longo da apresentação se puder então aqui a gente tem o mapa assim como do mapeamento a gente tem aqui um georreferenciamento diferente do mapeamento a gente utilizou o endereço completo porque esses dados eles estão públicos já em todas as notícias uma das coisas que eu esqueci de falar é que na nossa metodologia toda vez que um caso é identificado a gente procurava também mais notícias sobre aquele caso até achar pelo menos três jornais distintos que tivessem reportado aquele caso para ver se haviam contradições ou outras informações para serem complementadas então aqui a gente realmente os casos em que tem o endereço da rua foi utilizado a gente tem por estado e por município o único estado que nós não temos e o período de recorte é 2011 a 2020 o único estado que nós não temos nenhum caso é o Amapá a gente chegou a fazer uma busca mais específica no Amapá e enfim é algo que a gente vai ter que repensar a metodologia e fazer algumas discussões para entender um pouco da dinâmica desse estado e como que funciona o jornalismo ali como funciona além de outros termos às vezes que podem ser utilizados para se referir a esse tipo de dinâmica violenta e que às vezes não foi capturado na nossa busca mas de qualquer maneira ali você tem os estados os municípios o tipo de local acho que é interessante abrir o tipo de local para o pessoal ter uma ideia o Berlândia coloca Minas Gerais Minas Gerais aí você clica em cima para a gente mostrar desce está carregando enfim mas só para ir adiantando aqui abre o tipo de local aqui para mim por favor dá para vocês terem uma ideia do tipo de local em que as chacinas ocorreram então a gente tem desde assentamento bar, pizzaria casa noturna hospedaria local ermo que são esses locais mais abandonados penitenciária prédio público quilombo residência veículo via pública além dos casos onde você não tem informação do local onde as vítimas foram encontradas além disso tem esse filtro que vocês podem selecionar o período dos anos e tem um outro filtro que é muito caro a nós também que é esse de suspeita de participação policial por mais que a gente tenha vários casos que a motivação oficial apresentada foi operação policial ou atuação policial tem muitos casos que às vezes são reportados como uma determinada motivação mas ainda tem um morador ou um familiar ou alguém em alguma notícia falou que há suspeita de participação policial então a gente já marca isso no campo independente disso ter sido confirmado ou não e daí você tem esse filtro de 186 em que só há uma suspeita não foi registrado assim o caso mas alguém falou que pode ter envolvimento com a polícia então a gente tem esse filtro também não está dando certo? pega de outro de nenhum? tem que enfim essa parte aqui vai ser chata porque vocês não vão conseguir ver agora que esse negócio está dando ruim mas nesse quando você quer no caso essa parte vai aparecer um ver mais ali então você tem o estado em que aconteceu a principal motivação e o ano em que ocorreu e ali no ver mais a gente pegou e fez uma breve síntese de todas as informações das notícias para vocês conseguirem ler e terem uma ideia de como foi a dinâmica daquele caso isso dá um trabalhão mas é basicamente juntar todas as informações comuns ou contraditórias num texto de uns dois três parágrafos a depender da quantidade de informação que tem resumindo um pouco sobre o caso também se você puder descer nos filtros ali do lado vocês podem filtrar tanto por unidade federativa por ano por cidade por período do dia por dia da semana isso para todos os gráficos que eu vou mostrar logo em seguida por dia da semana por tipo de local por tipo de pessoa vítima fatal vítima ferida testemunha agressor por sexo por meio de agressão por raça-cor por antecedentes criminais então se as pessoas envolvidas tinham ou não em especial as vítimas por suposta motivação que são essas as principais motivações que foram apresentadas nas reportagens nos casos de chacina então a gente tem acerto de contas peraí rapidinho vou conseguir ler acerto de contas atuação policial atuação da milícia conflito agrário facções criminosas ou tráfico de drogas feminicídio e casos associados grupo de extermínio latrocínio motivo torpe operação policial queima de arquivo vingança tem mais para baixo? e várias versões e sem informação várias versões e daí isso é um outro campo que deveria que a gente tem que destrinchar porque daí dentro tem que ver como cada um foi apresentado mas basicamente se teve uma notícia que apresentou que a motivação foi conflito agrário e a outra foi lá e apresentou que foi uma operação policial aí entra como várias versões e daí indo a gente tem também de novo o filtro de suspeita de participação policial que vocês podem aplicar para todos os gráficos o desfecho jurídico que a gente tentou compilar em boletim de ocorrência caso arquivado inquérito policial ou prisão e por fim a repercussão dos casos e daí tem a possibilidade de agenda institucional artigo de opinião ativismo jurídico atuação da sociedade civil letra de música levante seja logo em seguida manifestações nota de repúdio protestos e o sem informação o campo do sem informação é um campo que é muito cheio assim porque a realidade é que as notícias elas informam o mínimo possível elas dão informações que muitas vezes são mais estigmatizantes dos territórios e dos envolvidos do que de fato explicar um pouco da dinâmica de conflito que está ali então o campo do sem informação vocês vão ver que ele aparece com frequência por isso que em alguns gráficos eu vou mostrar que a gente tem a possibilidade até de tirar essa vai para o primeiro por favor e daí esse primeiro aqui é a quantidade de casos por motivação olha o sem informação mais uma vez é um dos campos que é mais cheio assim então você tem muitos casos de chacina que eles são reportados do tipo três jovens morrem em conflito e daí você tem informação sobre qual território é às vezes o dia que aconteceu às vezes a suspeita de que eles sejam envolvidos ou tenham antecedentes não tem nada assim nada mais então esse campo do sem informação ele realmente ele aparece com frequência daí se a gente olhar a segunda motivação que os jornais mais apontam para os casos de chacina é envolvimento com facções criminosas ou tráfico de drogas o que é extremamente problemático para a gente então esse é um campo que diz muito para a gente esse banco como um todo mais do que um acompanhamento de quantas ocorrências e quantas chacinas tiveram é um acompanhamento da repercussão que esses casos têm então uma vez oi? já pode começar o GD sobre drogas sim então ele acompanha a repercussão que esses casos têm uma vez que eles chegam na esfera pública então para a gente é importante identificar que esses casos de chacina quando eles acontecem e eles vão a público eles vão a público com uma justificativa de que eles são resultado da dinâmica das facções e de conflito por território se você puder descer o encaminhamento e desfecho jurídico dos casos acompanha os homicídios em geral no Brasil então eles normalmente você não chega nem até o boletim de ocorrência vocês veem a quantidade ali não chega nem muito pouco quanto que tem aí Rua? sete e daí você tem alguns que chegam aqui alguns que chegam no inquérito policial alguns que houveram prisão mas a grande maioria é sem informação e a grande maioria dos jornais também acabam não acompanhando os casos ao longo do tempo então o caso acontece ele vai ao público e é essa a informação que a gente tem a não ser casos de maior repercussão que daí você tem um acompanhamento de muitos anos de alguns canais vou acelerar aqui pode ser também mas isso é uma informação que normalmente tem por exemplo o caso do massacre de Paraisópolis é um dos casos que está em segredo ele está restrito e daí você tem vários jornais que quando vão noticiar ele viram e falam assim a gente não tem mais informações porque o caso está em segredo mas isso não é o caso da maioria a maioria só não tem encaminhamento nesses casos não tem investigação não tem nada se puder descer Rua esse aqui é do perfil dos envolvidos aí a gente tem por faixa etapa 0 a eu não vou conseguir ler daqui 0 a 14 15 a 29 30 59 acima de 60 e sem informação de idade e quando a gente sobe aqui você consegue dar uma olhada no homens brancos homens negros homens indígenas mulheres brancas mulheres negras a gente tem casos envolvendo mulheres transexuais negras e você tem os não especificados então muitas vezes esses casos eles não vêm com informação sobre o perfil de gênero ou de raça das pessoas envolvidas e você tem a opção de interagindo com o painel de clicando em cima você tira essa variável então a gente vê que tem muito do não especificado você pode só clicar em cima e ele vai sumir do mapa e daí você pode ir decidindo mais ou menos qual é o perfil que você quer olhar ou como que você quer comparar enfim mas é basicamente só você clicar em cima que você vai dando uma limpada no gráfico os meios de agressão tem muitos que são combinados então o que a gente tentou fazer é basicamente pegar arma de fogo e arma branca que são os mais frequentes mas em muitos casos você tem a combinação de meios de agressão então você tem a combinação de arma de fogo com carbonização ou com enfim várias coisas e tem esses outros que estão aqui que normalmente o que vai entrar nesses outros aí é espancamento é carbonização asfixia enfim mas como não tinha um volume muito grande a gente não destrinchou mas quando você olha a descrição dos casos lá no mapa é possível você ter uma ideia melhor do que da dinâmica de cada um né Juan e a repercussão dos casos que mais uma vez é mais um gráfico que dá para você ir tirando variável né então se a gente tirar o sem informação aí fica mais limpo para a gente conseguir ver um pouco da repercussão que esses casos têm e daí tanto em cada uma dessas variáveis que eu comentei com vocês se você puder descer da fonte de dados que são os jornais né que a gente que nos informaram que ajudaram a alimentar esse banco a gente ainda está aprimorando essa nuvem de palavras ela não está ela não está ela não está ela não está com proporção né a proporção ainda está errada a gente está fazendo alguns ajustes então se você ver o G1 por exemplo tem 4.614 notícias que a gente utilizou daí você tem por exemplo outros jornais pega esse folha 278 e elas ainda estão num tamanho próximo assim então o ideal é que vocês ao olharem por enquanto essa nuvem de palavras vocês passem o mouse em cima mesmo para vocês terem um valor absoluto do número de notícias que a gente teve de cada um desses canais né e por fim a gente tem um outro gráfico se você puder descer de quantidade de casos por ano que é para ter uma ideia assim desse boom que dá em 2017 né bom aqui a gente tem a ficha técnica da equipe agradecendo todo mundo inclusive as duas Amandas Amanda Oliveira e Amanda Teixeira que também contribuíram com o mapeamento dos casos eu esqueci de citar e só Bilar Juan e daí só para finalizar assim já que esse banco ele ajudou a gente a entender como esses casos são reportados pela imprensa e qual tipo de repercussão eles têm uma segunda fase da pesquisa agora que a gente tem se aprofundado em parceria com a iniciativa e com o CESEC no Rio de Janeiro é o estudo de oito casos emblemáticos porque a partir desse banco de dados a gente identificou quatro conflitos que aparecem mais né o primeiro seria conflito agrário já estava dentro do que a gente esperava o outro são chacinas que partem a partir das práticas de policiamento seja em serviço como operação policial ou abordagem policial ou fora de serviço grupos de extermínio e milícia além disso a gente tem os próprios desdobramentos dos conflitos por conta da guerra às drogas e da dinâmica do encarceramento em massa a gente já imaginava que teriam muitos casos em presídios por exemplo e por fim uma outra uma outra motivação que a gente não imaginava de fato é feminicídio então a quarta categoria que a gente da tipologia das chacinas feminicídio é que muitas vezes na imprensa foi reportado como crime passional e na realidade não e daí são casos que eles um deles por exemplo o massacre de Realengo que aconteceu em escola em 2011 é um dos casos que foi para a imprensa como bullying a motivação foi colocada como bullying no entanto quando a gente começou a fazer as entrevistas e atrás de se aprofundar no caso você vai descobrindo vários elementos que indicam feminicídio não só o fato do rapaz ele fazer parte de grupos de incels e fóruns na internet que motivavam esses ataques às mulheres como também ele escolhia atirar as meninas para matar e nos meninos para machucar então você tem vários elementos e quando ele vai ser reportado publicamente a imprensa só fala é bullying a motivação é bullying então essa categoria do feminicídio nas chacinas é algo que a gente está tendo agora um aprofundamento maior e tentando esse último agora por exemplo que tem um chamado de outro de outro para outro por curiosidade eu vi várias entrevistas que a gente faz de harmonia de um grupo de dados e não apareceu a palavra chacina ou seja uma mãe e três crianças não é chamada não é chamada exato enfim então a gente tem feito também junto com os nossos parceiros esse estudo de casos emblemáticos que a gente pretende finalizar no próximo ano esse estudo ele tem sido muito importante para a gente porque a gente conversou tanto com as pessoas da política quanto com o pessoal do judiciário delegados defensores a gente conversou também com jornalistas para conseguir entender um pouco como que funciona essa dinâmica se tem algum treinamento enfim conversamos também com o pessoal dos movimentos sociais com familiares com sobreviventes de chacina então esse ano ele bem sabe o Juan também a gente tem trabalhado muito a fundo no estudo dos casos emblemáticos e tem sido muito importante para a gente ir percebendo essas outras dinâmicas inclusive a combinação a intersecção de vários tipos de conflitos que colocam as periferias nessa vulnerabilidade então é um trabalho que também a gente pretende lançar no ano que vem e eu acho que eu já me estendi muito já passei do tempo e é isso gente qualquer dúvida estamos indo nunca é demais é que ela falou ontem numa reunião nossa e eu estava ali no fundo e me lembrei disso só o fato da gente ter o não informação ou o desconhecimento ou a como é que nós estamos usando sem informação já é importante para a pesquisa porque isso do ponto de vista da política pública nós temos que atuar nós quer dizer o conjunto tem que atuar na política pública então não tem informação parece que não aconteceu só só aparece se for branco rico né aí é o a história é contada desde o então acho que isso também contribui para essa informação mas vocês entenderam porque que as estagiárias do reconexão periferias hoje são responsáveis por eixos por conta dessa capacidade que as duas aqui demonstraram mas a Leia que está lá em São Paulo com a ajuda aí da equipe toda valeu Paulo não fuja e não pense que não é responsabilidade sua você que veio de terno tem toda tem dia que ele me chama de Paulinho só para o ex-presidente da CUT me chamando de Paulinho tem sempre um teor bastante significativo e às vezes ele fala da minha roupa se eu venho bem arrumado ele fala que eu estou bem arrumado se eu venho mal arrumado é porque eu vim mal trapilho então sempre tem uma piada mas a gente sempre acha que esse ambiente é importante manter dentro dos todos os problemas desafios a reconexão surgiu durante o governo durante o processo do golpe e a gente estava enfim em um momento que as nossas energias emocionais eram bastante testadas e para isso foi importante manter esse clima agora a gente tem um tempo para a gente poder dialogar tirar dúvidas sugestões ideias críticas tá certo então o microfone está aberto pessoal e eu peço que vocês quando pedirem para falar venham até a frente porque está sendo gravado tá bem seu nome depois do Gabriel Pedro eu só vou pedir para que a gente tenha certa objetividade tem bastante gente que já ergueu as mãos então eu vou a hora que concluir dois minutos eu vou pedir para parar de falar tá bom eu acho que eu vou demorar 30 segundos meu nome é Gabriel sou assessor técnico da diretoria de educação popular da secretaria nacional de participação social com a diretoria do professor Pedro pontual gente eu só queria fazer o seguinte primeiro para benizar a juventude que está apresentando esse trabalho eu fiquei maravilhado vocês não são estagiários vocês já são pesquisadores e parabéns pela exposição eu queria perguntar uma coisa técnica eu vi os downloads aí queria saber se eles descem em sistema de pdf se descem imagem e se ao fazer as alterações nos gráficos eles também modificam na impressão obrigado e parabéns gente parabéns mesmo inscrições com o Juan aqui arguem a mão para ele que ele fez a inscrição depois do depois do Pedro Pedro Lucas depois Andresa e depois Josué meu nome é Pedro atualmente eu estou trabalhando no Minas Senapi trabalho com a com a Ieda com o pessoal aqui que está presente aqui da secretaria e eu tinha uma dúvida referente a quais seriam os próximos passos dessa plataforma que vocês estão pensando e eu também observei que vocês não usam nenhum tipo de base pública e eu gostaria de saber se vocês têm interesse em usar algum tipo de base pelo menos ali na parte de violência eu sei que tem uma base do MJ que traz diversas informações referente a ocorrências policiais que talvez pode ser subsídio para essa plataforma e eu teria essa dúvida gente parabéns parabéns mesmo está incrível o layout desse banco de dados a possibilidade de pesquisar está maravilhoso então deixar registrado aqui muito parabéns mesmo para todas as pessoas envolvidas nesse trabalho eu sou a Zaza no Partido dos Trabalhadores eu participo do Setorial de Políticas sobre Drogas e também atualmente estou na Secretaria de Redução de Danos e Políticas sobre Drogas da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e na Secretaria Executiva da Associação Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos e destacar que na apresentação de dados do Juventude Negra Viva que aconteceu no final do governo Dilma na posse do último Conselho de Juventude do governo Dilma o Juventude Negra Viva trouxe essa questão de que a maior causa da morte da juventude periférica era a questão de drogas e vocês trazem novamente para a gente esse dado então dizer que a gente também acredita que é muito importante focar nessa questão ter um trabalho direcionado para a questão de drogas e que a gente se coloca à disposição para estar junto com a Perseu Abramo na criação desse espaço dessa pesquisa dessa intervenção sobre drogas que também é uma demanda que a gente já tem há algum tempo e acredito que isso pode contribuir então novamente parabéns e obrigado Obrigado Josué depois Alberto Só chamar o Flávio aqui também porque a gente vai fazer uma fala um pouquinho institucional aqui da Secretaria Nacional de Periferias mas só me apresentar a gente sou José Medeiros sou cientista político sou professor da FRJ sou assessor do Guilherme Simões secretário nacional de periferias ele manda um abraço já esteve com o pessoal do Reconexão duas vezes uma mais no começo do ano outra na segunda-feira e isso tudo der certo vai estar também no lançamento do livro na semana que vem no dia 7 então para a gente a relação com a Reconexão é muito estratégica muito importante desde que a gente viu o secretário viu o projeto a primeira vez já virou uma referência porque a gente está estabelecendo está produzindo também um mapa que o Flávio vai falar já já sobre isso eu sempre que venho na fundação em eventos da fundação fico feliz e emocionado porque como se eu estivesse voltando para casa já fizemos muita coisa né Paulo 10 anos atrás mandar um abraço para o Arthur e eu queria falar para além dessa dimensão institucional que a gente vai falar sobre o nosso mapa sobre os próximos passos que eu acho que a gente tem que aproveitar janeiro, fevereiro que dá uma baixada e pensar como a gente transforma esses mapeamentos a gente está fazendo institucional pelo governo o partido fez em mobilização né acho que embora seja uma fala institucional aqui eu não vou resistir foi para isso que a gente fez o L no ano passado foi para reconstruir a democracia e isso precisa de mobilização não adianta a gente fazer isso só na dinâmica de política pública que o Estado tenta as próprias regras tentam limitar a gente precisa dar um passo além que é um passo de politização de mobilização então a gente na Secretaria Nacional de Periferias tem um programa que é o Periferia Viva onde a gente está propondo justamente isso para as obras do PAC onde chegar a obra do PAC a gente quer chegar com outras políticas públicas e também com mobilização dos atores coletivos que estão no território e a gente acha que essa parceria que já está aí desde o começo do ano precisa ano que vem desembocar nisso mobilização nas periferias para que a gente possa fortalecer a democracia brasileira vou passar aqui para o Flávio boa tarde a todas todos primeiro parabéns demais a todo mundo que conduziu aqui a pesquisa eu acho que é um trabalho de muito fôlego assim muito impressionante tenho muito orgulho de fazer parte desse partido e ter um trabalho como reconexão periferias eu acho que é esse o norte que a gente precisa dar para reconectar as periferias do país a gente precisa enquanto agente político fazer esse trabalho e eu acho que a secretaria nacional de periferias é um sinal também do governo ao criar uma estrutura institucional nova dentro do arranjo do ministério das cidades um ministério que tradicionalmente historicamente pensa a política urbana a partir de caixas de desenvolvimento urbano mas política habitacional saneamento mobilidade e a gente sabe que o território onde a desigualdade acontece os problemas da política urbana acontecem nas periferias então a gente quando cria essa secretaria a gente está muito alinhado com esse trabalho de fôlego que está sendo desenvolvido aqui e como o Josué já adiantou é uma discussão que a gente tem pautado muito junto afinado com vocês que é a criação desse mapa enquanto estrutura institucional mesmo nós estamos para lançar agora em dezembro ainda esse primeiro pontapé um portal mesmo do governo brasileiro mapa das periferias que vai reunir tudo que a gente já tem de mapeamento que historicamente para as periferias são mapeamentos de vulnerabilidades de carências a gente tem dados oficiais que o IBGE tem compilados de aglomerados subnormais de assentamentos precários que uma discussão à parte inclusive de termos absolutamente pejorativos que nós temos discutido inclusive a transformação desses termos que vão ser transformados a partir de janeiro oficialmente inclusive e a gente quer juntar isso que historicamente oficialmente o governo trabalha com esses indicadores com outro lado o outro lado da moeda que são esses lados todos aqui que vocês compilam em alguns setores mas que são esses lados também das potências que esses territórios trazem então a gente tem fomentado isso compilado isso até porque esse não é um trabalho que vai nos exigir apenas o nosso trabalho específico dentro do ministério pelo contrário já existe uma história construída a partir disso como o ministério da cultura que tem o mapa da cultura viva por exemplo o ministério de desenvolvimento social o ministério da saúde cada um enfim vários diversos ministérios que nós estamos em contato que tem mapeamentos através desses seus organismos históricos a gente está querendo reunir isso numa plataforma comum para que a gente possa facilitar esse trabalho de pesquisa então é só para reforçar os parabéns da pesquisa e reforçar também a nossa disposição em construir isso conjuntamente obrigado boa tarde meu nome é Alberto faço parte do comitê Rede Lular um comitê popular de luta aqui do Distrito Federal sou também participo do coletivo de formação política do DF aqui no Distrito Federal bom eu queria três perguntinhas básicas em primeiro lugar parabéns pelo trabalho excelente e tendo que o painel seja para ter continuidade ele não acabou como pesquisa só ele vai ter continuidade como levantamento de dados então eu faço quatro perguntinhas a primeira é possível baixar ele já fez a pergunta sobre baixar a imagem eu queria baixar os dados os dados brutos o CSV se é possível ou não essa é uma primeira questão porque para a gente que é analista de dados cientista de dados é importante ter acesso ao dado básico senão eu vou ter que ficar digitando aquelas informações certo então é o primeiro ponto o segundo ponto é porque o mapeamento a violência de chacinas parou em 2020 o painel só vai até 2020 já são três anos não teve mais recursos para fazer e se vai ter continuidade ou não esse mapeamento terceiro ponto é possível indicar OCS para serem ouvidas no painel por exemplo nosso comitê faz algumas atividades no Sol Nascente que é na periferia aqui do Distrito Federal conhecida como uma das maiores favelas do Brasil e lá a gente tem trabalhado com algumas OCS que surgiram na própria cidade é possível é interesse que a gente passe o contato dessas OCS para elas fazerem parte do painel pois é e daí como que a gente pode fazer isso e a última uma sugestão vocês estão com uma rede de OCS de instituições de organismos associações formais e informais bastante grande uma sugestão de utilizar essa rede para levantar informações por exemplo sobre violência não só sobre o questionário que você já faz de forma ativa vocês vão lá e fazem o questionário mas também um levantamento deles gerarem informações para o painel por exemplo violência feminicídio que ocorreram naquele local pelo menos como uma amostra seria interessante ou outras informações é fácil desenvolver um app que as pessoas das associações podem ter acesso e mandar esses dados para vocês são essas as sugestões primeiro lugar bom depois quem está inscrito aí é daí depois o Cássio mas só respondendo rapidinho a gente não disponibiliza a planilha a depender do interesse a depender do uso se eles escrevem para a gente e a gente tem que avaliar internamente a gente não usa dados base de dados públicos por uma escolha estratégica de onde contribuir tinha gente por exemplo o IPEA faz uma tem um mapeamento de organizações de CNPJs isso é fácil obter esse dado porque o IPEA já construiu isso a gente tinha que fazer uma outra coisa da visibilidade para quem ainda não tinha o CNPJ em especial então a gente conseguiu pegar esse material centralmente e depois expandir as organizações podem passar para a gente e vamos tem os contatos no painel e esqueci mais uma outra pergunta qual rede de dados? nominalmente não nominalmente não a gente não tem autorização delas para passar isso foi uma questão já pactuada internamente inclusive esqueci de alguma pergunta? ah porque os anos a gente pensou primeiro fazer cinco anos aí como a gente sabia que tinha um potencial que tinha dado certo bem vamos expandir mais um aí não vamos expandir mais três e aí chegou um momento que a gente falou não vamos parar por aqui dez anos é um número importante agora vamos nos esforçar para construir essa disponibilização no decorrer disso a gente fez outras coisas a gente começou a gente previsou o diálogo acadêmico de apresentar papers em congressos revalidar isso com militantes com movimentos sociais e por isso que a gente parou mas é claro tem um esforço gigantesco para ser feito que talvez a gente só vai conseguir dar sequência nisso se tiver parceria com alguma outra instituição e também tem um outro fator que é a gente começou eu comecei esse trabalho em 2018 então a gente começou a coleta de 2018 voltando porque daí os casos mais antigos a gente poderia pegar possíveis desdobramentos e repercussões mas depois os anos seguintes 2018 e diante foi a Vi chegou a ajudar no mapeamento também depois o Juan quando entrou também mas eu só queria fazer um adendo de que o ano de 2020 a gente também teve a colaboração da rede de observatórios da segurança em especial do CESEC lá do Rio de Janeiro que eles também tem um mapeamento de chacinas com uma metodologia que é distinta da nossa com um banco de dados que também pega outras variáveis mas de qualquer jeito a gente são os nossos parceiros então eles cederam para a gente também parte dos anos de 2020 então parte dos anos que estão ali eles foram um trabalho nosso mas também foi da rede de observatórios e do CESEC é só para agradecer eles também fazer essa pergunta sobre essa parte que você comentou sobre as redes a nossa rede de enviar casos a gente está criando dentro também do nosso painel um espaço que os usuários podem enviar casos de notícias para a gente em que eles disponibilizam notícias e a gente pode mapear isso depois tá bom? a gente só precisa atualizar isso para depois poder ter inserido dentro do painel Ieda nunca sabe se vai usar o óculos ou não né? bom boa tarde obrigado mais por esse convite para a gente assistir os dados que não nos traz nenhum tipo de alegria pelo contrário dados para de verdade modificar um pouquinho mais o tratamento que o Estado tem que dar com essa triste realidade então a fundação tem razão da pesquisa porque lamentavelmente nós temos dados números a vida nossa demonstra o perigo de ser negro nesse país nós não estamos falando de jovens que não sejam outros jovens que não sejam outras pessoas que não têm esse pertencimento racial infelizmente né? mas eu acho que com isso a gente precisa contextualizar que essas mortes violentas elas são mortes de pessoas que querem muito viver mas que dão de cara com essas questões que estão acabando com a família do nosso país e aí eu não estou falando daquela família redondina estou falando de gente que vive em vários locais juntas felizes e nas suas variadas diversidades e aí eu queria dizer que a gente precisa ter uma AASV a gente vai criando um monte de coisa né? vocês ficam criando eu fiquei criando aqui ações de amparo sistemático à vida a gente precisa negociar isso com o poder público né? e então o Estado tem que transformar ações para contornar os municípios os municípios precisam ser contornados com compromisso de cuidados de vida tem que ser cidades antirracistas mas essas antirracistas precisam compreender o que é isso e qual é o comprometimento para mim dados só serve para uma coisa para ter mais ações dados definitivamente que doem na gente tem que ter um significado mudar o comportamento ações afirmativas para a gente poder evitar esse caos e para evitar esse caos todo mundo sabe que o poder público precisa ter algumas coisas em primeiro lugar não pode ser primeiro, segundo, terceiro todas as coisas tem que estar em primeiro lugar saúde, educação lazer, trabalho moradia não podemos abrir mão não tem jeito de escolher se você quer morar se você quer comer se você quer ter lazer se você quer ter saúde não tem jeito é tudo na mesma linha então isso é importante lógico acho que eu esqueci de falar alimento digno e alimento digno para mim também é livro pão e água tem que estar incluído nessas questões todas o grande desafio depois de tanta tragédia nós precisamos fazer com que isso funcione nas nossas vidas e acho que o letramento racial ele é super importante nesse caso eu preciso dizer que precisa ter uma reeducação policial tem que botar esse povo tem reeducação alimentar a gente aprende Nelson Mandela disse tem jeito de aprender então a gente precisa apostar algumas pessoas disseram a gente tem que apostar na eliminação aí a gente fica meio assim constrangido com essas questões então hoje no governo federal dentro da secretaria secretaria de gestão do sistema nacional da promoção da igualdade racial dentro do ministério da igualdade racial a gente precisa pensar como é que nós vamos reeducar as pessoas para essa ação que leva o nosso povo na minha sala de aula eu não posso fazer a chamada porque a Cláudia não vai estar presente o Amarildo o Lucas sabe então assim é muito ruim para a gente mas a gente precisa reagir então eu acho que os números são bons bancos de dados são bons combinam a gente tem que combinar com uma reação das cidades a violência urbana ou a violência policial ela precisa parar esses números estão dizendo isso e aí eu queria parabenizar pelos jovens estarem dominando esses números e a gente precisa distribuir esses números para as cidades e fazer as discussões com todos os prefeitos vereadores que querem gerenciar a cidade quem quer gerenciar a cidade precisa saber como é que vai proteger nossas vidas como é que vai proteger as mulheres como é que vai proteger o meio ambiente como é que vai dar conta de discutir uma outra cidade com pavimentação mas que as águas precisam fazer curvas para elas voltarem para os rios senão a gente vai morrer a gente morre de tristeza a gente morre porque a gente está vendo os nossos os nossos morrendo eu quero viver 120 anos já passei da minha juventude a violência policial não conseguiu me eliminar mas eliminou muitos outros muito obrigada parabéns contem sempre com a gente Cássio e depois Belli boa tarde pessoal meu nome é Cássio eu sou da CMP e eu o trabalho de pesquisa está sendo excelente mas eu queria me comunicar com relação a eu sou neto da etnia Tirió do Estreito do Pará do Amazonas mas eu durante 17 anos da minha vida fui ribeirinho e hoje a gente tem uma violência que o jornalismo não alcança porque dentro da floresta e é muito difícil onde os dados poderiam entrar e ver porque as nossas comunidades estão sendo invadidas por narcotráficos por garimpeiros e por pelos setores do agronegócio entendeu e madeireiros que está praticamente desmatando então a violência dentro da floresta amazônica ela ela também está presente e o jornalismo não consegue alcançar porque é difícil quem tem esse estado de violência é o Ibama a Polícia Federal e a Sudam então onde eu sugiro que os nossos pesquisadores vá até esses setores para buscar mais informações porque as nossas comunidades entendeu as comunidades de colônia de pescadores estão sendo praticamente muito reprimida por setores que não é policiais não são policiais mas sim desses setores no qual eu estou indicando obrigado Beli depois Jesse olá gente boa tarde meu nome é Beli Damasceno eu sou mãe sou nordestina sou pesquisadora na iniciativa negra para quem não está me enxergando de longe eu estou com blazer preto cabelo loiro pivete igual a gente chama na Bahia primeiro eu gostaria de agradecer assim né eu sou socióloga e antropóloga eu admiro muito os processos porque para mim a pesquisa ela começa a partir do tratamento que a gente dá aos nossos pesquisadores nossas pesquisadoras e as pessoas que estão participando da pesquisa que não são objeto de pesquisa durante esse período de dois anos né Sofia né Paulo que a gente está envolvido nesse banco de dados sobre violência e chacina tem me comovido muito né desculpa eu não apresentei eu estou aqui representando a iniciativa negra para a nova política sobre drogas né e o que tem me sensibilizado porque assim né eu não sei se vocês têm acompanhado mas a Bahia está sendo um recorde aí né no número de violência não que a Bahia seja violenta e não que os bairros da Bahia sejam violentos porque quem chega primeiro violentando é o Estado né então é um Estado violentado e são territórios e bairros violentados né então eu tenho observado e queria parabenizar também a todos envolvidos com isso que é dizer que essa pesquisa e esses dados sobre chacina por mais que a gente trate sobre violência né sobretudo a gente está falando sobre justiça reprodutiva né porque a gente sabe que como Ieda acabou de falar né endossando aqui que de fato quem morre independente do Estado ser maioria negro ou não que isso seja bem escurecido são pessoas negras né então se a Tilly Bembe ele fala que a gente né que a necropolítica é pelo poder de deixar viver ou deixar morrer é esse contexto de chacina esse contexto de violência que diz também quem pode nascer ou quem não pode nascer né porque nesse mapeamento a gente vai ver que tem mulheres grávidas né e se a gente chama chacina porque dois ou três morreram mas a gente sabe que as famílias continuam morrendo né é um luto contínuo então essa pesquisa vem muito nesse intuito assim tem me revelado bastante que os dados sobre chacina sobre violência não são somente sobre isso é sobre acesso à saúde é sobre acesso à educação são escolas fechadas quando tem operação que rola chacina né independente se seja pela polícia independente se seja conflito armado entre grupos armados são pessoas que não conseguem ir para o posto de saúde porque o posto de saúde fechou naquela semana são pais que não tem como deixar as crianças na creche porque a creche não foi aberta naquela semana né e respondendo a pergunta do irmão que foi o último a falar aqui por mim nessa pesquisa a gente endossou bastante posso responder Paulo a gente endossou bastante quem seriam os nossos nossos não né quem seriam as mobilizadoras e mobilizadores de pesquisa e tivemos mulheres né amazônidas tivemos mulheres dentro da comunidade que trouxeram pra gente casos que falaram porque estão lá e nos disseram assim né ó disseram aí que esse caso de chacina foi por isso e isso mas foi a partir do momento em que começou especulação imobiliária começou retomada de terras e que implementaram o tráfico pra ter isso como justificativa né ele acabou de chegar ali então a gente contou também com essas pessoas ribeirinhas pessoas que estão nesses territórios onde o jornalismo de fato não vai então a gente tentou fazer isso direitinho acho que vocês vão gostar e até aqui eu já agradeço vai ser ano que vem vai ser ano que vem mas vai ser antes de fevereiro foi oxalá e assim eu agradeço atentamente vocês escutaram aqui eu me sinto muito confortável com isso também vendo pessoas que estão levando nesse tema que é sério para além de um convite porque o convite por si só já é muito bom né é isso gente muito obrigada Jesse depois Kenes boa tarde pessoal sou Jesse Daiane sou nordestina também como quem me antecedeu estou como secretária de junta de juventude aqui na secretaria-geral da presidência mas também sou pesquisadora da área de segurança pública lá na FGV de São Paulo no núcleo de justiça racial e direito então tema que também me toca muito me movo mesmo agora como gestora não me afato desse campo da pesquisa então queria primeiro parabenizar pelo trabalho quero agradecer inclusive aqui ao secretário ele foi embora sorriso mas ele que fez a ponte entre eu e o Paulo e a partir de Paulo eu conheci a Vitória eu conheci a Sofia e agora estou conhecendo o Juan e que foram parceiros fundamentais desse processo a gente está para lançar em breve agora o plano juventude negra viva então reconexão também está contribuindo nos ajudou muito nesse processo e também a partir dessa elaboração do plano a gente desenvolveu uma pesquisa que também vai sair em breve sobre o diagnóstico da juventude negra então além de parabenizar pelo trabalho quero saudar também essa parceria que se desenvolveu a partir desse processo que eu agradeço muito e eu queria saber uma questão porque eu vi que vocês fizeram um mapeamento do ativismo nas periferias e eu não vi se tem recorte se especifica se é grupo de juventude ou não que nos interessa muito porque eu acho que esse é um grande diferencial dessa pesquisa existem várias pesquisas sobre violência sobre dados dessa realidade dura do racismo enfim nas periferias mas eu acho que essa chave que essa novidade que essa pesquisa traz que é o mapeamento do ativismo mapeamento dos grupos que atuam na periferia ela pode nos dar pistas acho que como o José trouxe aqui a gente fez o L para isso e eu acho que esse governo Lula 3 ele vem muito com essa mão com esse intuito inclusive o meu ministério na Secretaria Geral da Presidência que está responsável pela participação social por ampliar a participação social por estimular mais organização então acho que conhecer as formas como já se produz organização do que já dá certo é uma pista importante para a gente pensar a política pública vocês trouxeram também aqui que muitas pessoas acessam editais e a parte é esse meio que acessa a política pública então são dados que eu acho que nos importam nos dão pistas para a gente saber qual o melhor caminho qual a melhor aposta para a gente aumentar a organização popular no Brasil para a gente estimular que o povo esteja em luta e organizado para que a gente transforme a realidade então acho que essa é a grande diferença a grande chave dessa pesquisa eu queria saber se tem recorte etário se não tem se vocês pretendem fazer porque eu acho que isso pode nos dar pista a juventude se organiza mais por aqui as mulheres se organizam mais por isso aqui então acho que podem nos dar pistas importantes eu vou obrigada Jess eu vou responder a Jess rapidinho antes da gente passar para a próxima inscrita a gente não tem informação sobre o respondente a gente tem gênero mas a gente não tem a faixa etária do respondente quem atende quando nós ligamos mas a juventude ela está nos campos abertos então tem por exemplo uma pergunta sobre os objetivos das organizações quando a gente procura jovens e juventude a gente procura por lá que é uma pergunta que não está disponível aí primeiro porque colocaria dados muito mais complexos no painel segundo porque ajuda a identificar as organizações mapeadas porque tem organizações que o objetivo é ajudar a população ribeirinha do distrito tal do município tal então se você tem essa informação você tem a informação sobre que organização é essa e você consegue filtrar todas as respostas dela do mapeamento e era uma coisa que nos preocupava mas a juventude aparece principalmente nos campos que são abertos então nos objetivos no público-alvo nas nuvens de palavras e é um dado que apesar dele não ter uma entrada que a gente previu antes no mapeamento previamente prevista como as outras categorias ele se destaca às vezes mais do que as outras nas questões abertas e a gente pode te passar isso depois Jess mas há não muito tempo a gente fez um levantamento sobre os conselhos dos quais essas organizações mais participavam que é uma questão aberta que vem logo depois do sim ou não e o de juventude aparece muito os que mais aparecem são juventude promoção da igualdade racial e cultura e aí essas informações a gente pode te passar de algumas organizações a participação em conselhos a participação em políticas públicas mas infelizmente são as questões abertas que mais pegam isso e elas não estão disponíveis no painel acho que é isso e agora é Kenis Emerson só lembrando que vai estar disponível em breve um coffee para a gente no final do evento Boa tarde a todos e todas eu sou Kenis Gonzaga e eu estou agora integrando a Secretaria Nacional de Políticas do Cuidado do MDS estou aqui a pedido da minha secretária Laís Abramo que acho que em nome dela aqui eu posso dizer que recebemos essa pesquisa esses dados com muita expectativa e com muita felicidade porque sabemos que vamos poder mergulhar bastante nesses dados para dar suporte à construção dessa Política Nacional do Cuidado que está sendo discutida no âmbito do governo do presidente Lula com mais de com 23 ministérios que integram o GT e também aqui anunciar que a gente está num momento inclusive de valorização da consulta pública dessa política a gente está com o formulário aberto pedindo participação tanto de grupos organizados como individualmente já que como vocês sabem a política do cuidado envolve quem cuida e quem precisa de cuidado então portanto ações de diferentes ministérios que estão sendo pensadas por esse conjunto de participantes do governo Lula e que é um momento que nos deixa muito felizes eu reencontrei só gente boa que gente querida venho lá da BC Paulista então encontrar o Arthur encontrar todo o pessoal aqui a gente fica muito feliz e queria destacar que uma das coisas muito importantes para a gente e nós vamos dialogar sobre isso estamos em construção é que além do formulário que está aberto para essa consulta nós também estamos fazendo as rodas de escuta assim a gente está chamando o processo de diálogo que nós abrimos em parceria quero dizer que essa política pública ela é desenvolvida prioritariamente pelo MDS pelo Ministério das Mulheres e os demais ministérios esses 23 que eu não posso citar todos aqui mas aqui tem gente que participa disso e a Secretaria Geral faz essa ponte com a gente por ser o lugar da participação social né Pedro nosso espaço democrático eu queria também falar que a gente nesse processo das rodas de escuta estamos planejando uma roda de escuta específica com conexão periferia que eu acho que vai ser muito importante para o acesso das entidades que fazem parte dessa discussão poder opinar sobre a política então estamos na construção de uma data para isso dizer que a gente também tem ouvido os conselhos hoje mesmo foi o pessoal do LGBTQIA+, que dialogou com a gente sobre a construção dessa política muitos dados aqui daria para conversar mas a gente tem pouco tempo então assim dizer que os três campos pensados até o momento trabalho cultura e violência são os que mais envolvem aquelas pessoas que estão envolvidas no cuidado nós estamos falando que quem trabalha com a política do cuidado também está em uma situação de invisibilidade e que é nessa política que você tem uma representação uma sobreposição de pessoas mulheres mulheres negras mulheres periféricas que se encontram em condição de vulnerabilidade então eu entendo que esse banco de dados será assim muito importante para nós na elaboração dessa política e quero só aqui em nome da Laís parabenizar a fundação pessoal Abramo nossa fundação por ter produzido dados tão importantes num momento em que a gente que estava aqui eu estava na assessoria da câmara a gente sofria muito pensando como é que estavam os movimentos sociais como é que estavam as instituições e olha lá vocês estavam fazendo esse levantamento então dizer que é com muita felicidade que a gente se reencontra aqui e que vamos nos encontrar em outros momentos e que será de extrema importância esses dados para nós pensarmos uma política pública agregadora e que atenda todas essas dimensões obrigada Emerson e depois Maria Luisa Olá boa tarde a todas todos e todes meu nome é Emerson Pessoa eu estou representando a Secretaria Nacional LGBTQIA+, atuo na Coordenação Geral de Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, e também sou sociólogo de formação e professor da Universidade Federal de Rondônia eu queria primeiramente parabenizar eu acho que a a plataforma pode colaborar muito em se pensar a política pública já se foi dito muito aqui sobre as políticas de morte que são constantemente promovidas também pelo Estado mas também por toda essa situação de conservadorismo e de violência contra as populações periféricas no nosso país eu gostaria de perguntar primeiramente como os marcadores de orientação sexual identidade de gênero expressão de gênero entraram no mapeamento principalmente sobre trabalho e violência onde a população LGBTQIA+, é uma dessas populações que passam por essas políticas de morte e também a nível de sugestão pensar como a ouvidoria nacional dos direitos humanos poderia contribuir na atualização desses dados principalmente pensando política violência LGBT fórmicas e dentre outras questões é isso eu agradeço falei da Bel e olha a Bel acabou de chegar ela está aí é isso obrigado Emerson tá bom acho que é melhor a gente respondente de passar para os próximos sobre o mapeamento de movimentos sociais a gente pergunta para o respondente a identidade de gênero essa questão não está no painel porque é uma resposta da pessoa que é entrevistada e não da organização mas isso a gente pode te passar se você tiver interesse e nos temas de atuação tanto na questão geral sobre temas quanto nos três principais temas tem a questão LGBTQI e aí dá para conferir por lá quais organizações respondem que atuam com esse tema e filtrar a página inteira para ver só essas organizações e mais informações sobre elas aí é com a Sofia não, não temos o que a gente tem é a inclusão no banco então por exemplo a gente teve um caso de chacina com uma mulher trans então isso foi incluído no banco aí se você descer ali aí você vai ver que na parte de identidade de gênero tem essa essa informação mas de ser criado como uma motivação você diz dentro não porque ficou e daí o que eu tento ficar defendendo é pensar essa perspectiva da violência de gênero e daí dentro disso a gente ir trabalhando também essa dimensão outra da violência contra a população LGBT mas de ser um dos tipos de conflito mais frequentes identificados não é o que a gente tem é essa informação no campo Maria Luíza boa tarde boa tarde para todo mundo meu nome é Maria Luíza Pio Pereira sou professora da Universidade de Brasília aposentada e eu queria trazer aqui realmente primeiro uns parabéns sobretudo para essa turma jovem que está segurando a bandeira aí agora mas eu queria trazer o seguinte nós aqui em Brasília na universidade em 2020 identificamos 200 mil pessoas na capital da república sem água potável tratada isso nos motivou a aprofundar no ambiente de sindemia como chegar nesses locais que locais eram esses as chamadas ARIs do Distrito Federal que são áreas de regularização de interesse social que é um nome bonito dado pelo plano diretor de ordenamento territorial e que corresponde mais ou menos aos aglomerados subnormais favelas e comunidades populares isso reúne em Brasília hoje 300 mil pessoas e eram 200 mil ou seja a população que cresceu em Brasília foi a população de pobres miseráveis é isso que a gente está constatando e nesse processo eu queria assim dialogando com essas três categorias cultura política trabalho violência colocar o seguinte a gente fala de terra quando fala em reforma agrária mas a gente fala pouco de especulação imobiliária e os conflitos de terra urbana então é importante que tenha também um esforço que não é fácil porque tem que ir para cartórios para saber as disputas de território e as suas irregularizações nos planos diretores de ordenamento territorial e Brasília está sofrendo isso aqui agora é uma lei que é regulada por lei ou seja é o legislativo que regula mas o nosso ditador aqui chamado Enganês para quem não conhece ele acabou de aprovar com seus asseclas uma lei de uso dos solos que atribui ao executivo o direito de dizer onde colocar os empreendimentos e Brasília está vivendo o horror dos empreendimentos imobiliários quem é daqui sabe essa história muito bem então a questão fundiária tem que estar nesse processo não é fácil mas eu acho que é uma provocação para vocês começar segundo é que nós identificamos que quando a gente vai votar vai votar para o zona eleitoral e a zona eleitoral tem território e tem curral e a gente precisa fazer essa ligação entre o curral com o seu gado e o território das periferias porque é aí que as coisas estão acontecendo porque é aí que o estado ausente outros ocupam o espaço de oferecer os serviços chamados públicos desde a comida até a própria segurança física de integridade física e a gente sabe para quem é que é traficante então é esse sentido que eu acho que regula a questão territorial com zona eleitoral essa é outra pesquisa a ser feita um outro ponto é que cada sistema dos serviços públicos tem seu território então por exemplo um distrito sanitário não necessariamente é o mesmo distrito da educação nem da assistência social nem da segurança pública e muitas vezes a ocorrência de situações de emergência faz com que aquele conselho tutelar diga que não pode atender porque não está na sua competência ou a delegacia não atende porque não está na sua competência ou a escola não atende porque não está na sua competência então a gente precisa também intervir enquanto partido enquanto fundação nas políticas públicas que define os territórios dos sistemas suas SUS o sistema de educação que está aí para ser aprovado que ainda não conseguiu ainda o sistema de segurança pública e outro sistema de trabalho etc e por fim dizer o seguinte um outro lugar que nós usamos com muita propriedade eu sei que já estou no meu foi o geoprocessamento participativo mesmo na sindemia nós conseguimos assumir o geoprocessamento do googlework.pro e fazer geoprocessamento com participação de quem mora na localidade para saber qual é a instância e qual é esse território onde estão e por que estão e quem é que é dono então tem um outro lugar que não é só do painel que está aqui muito bem colocado de introduzirmos algo bem dinâmico que é o geoprocessamento isso não é difícil a gente pode fazer oficinas e as pessoas se reconhecem no seu lugar inclusive se apropriando delas na sua própria realidade onde é que estão os pontos frágeis e os pontos de risco então são essas contribuições aí a gente está à disposição obrigada pessoal eu ia dizer que não tinha mais nenhuma escrita depois a gente fica para a foto vamos tirar uma foto de todo mundo eu queria agradecer em nome da ação de mulheres pela equidade o convite para estar aqui hoje tendo a oportunidade de conhecer esse trabalho espetacular da fundação esse é o Abramo meu nome é Arilda e a questão que a gente quer colocar vocês é um tipo de trabalho de pesquisa de dados que é mais difícil às vezes órgãos governamentais fazerem e que vocês usando uma outra metodologia seria interessante avançar para alguns campos aonde a gente não consegue hoje ter dados suficientes no nosso caso na área da mulher a questão que envolve na violência no trabalho a questão mulher periférica negra são dados que a gente como entidade gostaria muito de tê-los de maneira mais especificada e que a gente tem muitas vezes dados mais superficiais dentro dos dados oficiais eu acho que vocês tem a oportunidade a fundação de fazer uma pesquisa onde possam aprofundar mais esse cruzamento de dados outros dados também que eu também faço parte de uma entidade de idosos pessoas idosas no conselho não estou aqui representando mas faço parte que é a questão dados para a população o envelhecimento da população aumentou muito nos últimos anos o empobrecimento da população idosa nós temos 800 mil idosos a mais empobrecidos nos últimos 10 anos então isso é um dado muito a ser registrado e a ser levantado dados a gente tem questões como a questão uso de drogas na população idosa não só recriacional não só fins terapêuticos mas também recriacional por N fenômenos do mundo da sociedade e que essa abordagem também fica na superficialidade até porque a questão drogas de repente as pessoas fazem cara de paisagem a gente conseguiu fazer o congresso da associação brasileira de estudos multidisciplinares sobre drogas com o apoio da UNB muito grande agora mas tivemos assim cara de paisagem em muitas áreas para fortalecer a realização desse congresso onde muitas questões com muita profundidade são abordadas e o outro desafio é dessa questão da pesquisa violência eu acho que vocês não caíram e não vão cair nesse no resvalo do guerra às drogas mas também tem um outro olhar da complexidade financeira econômica que envolve esse campo a qual muitas vezes não interessa e fazem campanhas contra a legalização por quê? porque a grande fortuna que envolve essa comercialização interessa a setores que tem um domínio muito forte dentro da economia dentro da política dentro da sociedade então é voltado que a mortalidade maior a violência maior do jovem está entre o jovem que é o comerciário que está ali no balcão vendendo uma mercadoria balcão periferia que é ilegal então ele está numa atividade que exige como é ilegal dele ele está envolvido com a violência com a arma então ele é a dessa de toda a população o mais atingido pela questão morte mortalidade então eu acho que esse outro olhar sobre essa pesquisa da questão da morte da população jovem de periferia eu acho que tem que ter um um corte também sobre a quem a quem esse jovem porque esse jovem está nesse mercado né a quem esse mercado enriquece que não é a ele e eu acho que é importante se a gente pudesse fazer um uma abordagem que é fora da abordagem oficial oficial governamental né não que ela não vá às vezes participar até financeiramente mas é necessário uma outra entidade que no caso a fundação tem um papel interessante nisso ela pode fazer essa outra outro tipo de abordagem que muitas vezes está restrito aos órgãos governamentais por N pressões políticas fazerem então era esse parabéns ao trabalho todo da fundação como a gente focou hoje nos dados a gente esqueceu opa melhor sair aqui a gente esqueceu de falar uma coisa importante sobre as organizações mapeadas que é que a gente não faz só o mapeamento com as organizações enquanto pesquisa mas essa é a base da nossa articulação política também é melhor aqui tá não é bem rapidinho e a ação de mulheres pela equidade é uma das 909 organizações porque a gente sempre publiciza as pesquisas e discute as pesquisas com os mapeados online quando a gente pode ou presencialmente quando a gente está nas suas cidades e estados então só agradecer a presença da ação de mulheres pela equidade e dizer que o mapeamento também é uma fonte de articulação para o reconexão e não só uma fonte de dados de pesquisa eu ia só lembrar que uma característica do reconexão periferias é ouvir os atores periféricos e ter espaços onde eles possam falar dialogar debater e principalmente apresentar suas demandas seus desafios então não esqueçam entra no site da fundação tem uma revista mensal do reconexão periferias vai ter a partir do ano que vem um programa mensal também na tv da fundação Perseu Abrão específico para que os atores periféricos possam dialogar falar dos seus anseios desejos e tudo mais então é isso Paulo isso o Arthur acabou de falar que tem as revistas a gente tem uma série de publicações que eu já estou chamando de biblioteca são vários livros e a gente está lançando um livro que não foi lançado ainda não está disponível mas ele está impresso tem alguns exemplares aqui e a Sofia insistiu que a gente tinha que fazer um sorteio com quem ficou até agora cadê a lista se você está aqui o senhor quer se você está na festa de final do ano ela vai ser a mulher que está fazendo de mim Obrigada. Por fim, uma grande referência da participação social no Brasil está aqui hoje, que é o Pedro Pontual, responsável por vários conselhos, por formular muitas coisas sobre isso. E tem uma das variáveis, tem mais de uma variável, não é, Vitória? Sobre participação em conselhos. Uma participação em conselhos e uma participação em politica. Pode falar. Tem duas variáveis, uma sobre envolvimento das organizações em elaboração, controle, em qualquer fase da política pública e também em conselho específico. Então, tem essas duas variáveis e que dá para trocar isso por estado, por tema, por município, por tudo. Dá para variar tudo. Bom, vou continuar fazendo parte do projeto, então. Tem as revistas, está se aproximando do número 50, a revista, e é onde essas organizações, essas 900 organizações, encontram espaço para reverberar suas agendas. Temos, como o Arthur falou, um programa aqui na TVPT que vai ser mensal e hoje tem uma transmissão quinzenal dessas entrevistas. Temos também uma série de livros. Todos esses três temas que a gente percorreu aqui hoje, cultura, trabalho e violência, tem uma história, cada uma delas. Todas elas começaram com um documento de exploração básica, que a gente chamou de dossiê, que a gente procura botar um tijolo fundamental ali de base conceitual. Depois, a partir deles, a gente desenvolve as pesquisas. Tem três dossiês, um sobre trabalho, um sobre violência e um sobre cultura. E agora cortei. Espera aí. Só para explicar aqui como vai funcionar. É, transparência é importante. A gente pegou a lista de presença e vamos sorteando até sair alguém que está aqui. Entendeu? Esse é o objetivo. Aí eu peguei esse sorteador online aqui e vai a partir daqui que a gente vai fazer. E daí... Saiu 23 aqui. Josué Medeiros. Já foi. Eu não assinei, eu não assinei. Ah, alguém não assinou e quer entrar? Você assinou, Jess? Não, não assinou. Você não assinou? Quem... Entrou naquela varinha amarela. Não, deixe, deixe. Deixe. Por que não faz com quem está aqui? Dá um número a cada um. Não, vai tomar um... É mais duas pessoas? Obrigada. 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 Francisca Lacerda Alencar. Francisca Lacerda Alencar. Francisca Lacerda. Francisca Lacerda. Francisca Lacerda, não? Almeida. Número 3. Se for alguém da equipe, esqueça. Acho que é alguém da equipe. Não é. Roseli. Roseli Teixeira. Roseli Teixeira. Eu estou falando que vai ficar... Número 1. 35. Não dá, né? 35. Quem é da CMB? Cássio. 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 É. Não, não. Cássio não. É o Cássio. É o Cássio. É o Cássio. Mas ele não está mais, né? 13. Eu já fui. Agora tem que ter, né? Próximo. Gustavo. Gustavo. Gustavo Camargo. Tá muito, cara. Cara! Tá difícil. Mais uma sugestão. Não dá um número para a Taúca. Não. 32. 32. 32? 31. Tamires Gomes Sampaio. É, já fui. Vocês querem cada um pegar um número? Uma hora vai sair. Uma hora vai sair. Uma hora vai sair. Tô tentando fazer da maneira mais democrática possível. É 31 agora. Não, não. É o Jefferson. Jefferson. Ih! Nove! Mônica. Tira uma foto! Tira uma foto dela. Tira uma foto dela. Tira uma foto dela. O PDF vai estar disponível a partir do dia 7 no site da Fundação. Aliás, toda a produção está disponível com todos os livros. A ideia, pessoal, agora, é que a gente pudesse aqui juntar, tirar uma foto, vamos para o café. Coffee é coisa de americanizado e tal. O cara que vai defender tese de doutorado em Stanford. Foi no Manhattan, foi no Samaricópolis. No Salão Broadway, no Salão Broadway ainda. Então, só para a gente tirar uma foto antes disso, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Foi um enorme prazer. E espero que vocês tenham gostado do painel. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.